Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com você os benefícios incríveis de você tomar o chá do Alecrim. Essa já é utilizada há bastante tempo pelos nossos avós, bisavós e já é cientificamente comprovado o que ele pode fazer aí pelo nosso corpo e pela nossa saúde. E uma coisa que talvez nem seja assim tão novidade é que pode melhorar a sua digestão, pois o chá do Alecrim pode ser tomado aí logo depois do almoço ou jantar, sendo muito útil no processo digestivo, ajudando a combater a acidez e até mesmo o excesso de gases. Dessa forma, diminui a distensão abdominal e a falta de apetite também. Mas também é utilizado como um ótimo antibiótico natural. Sim, gente, devido a suas propriedades medicinais, o Alecrim possui uma ação antibiótica, sendo mais eficaz aí contra vários tipos de bactérias diferentes, inclusive a Salmonella. Pode aí também ajudar você com infecção urinária, vômito e diarreia. Apesar disso, é importante não excluir aí as medicações receitadas pelo seu médico. Também é um excelente diurético, o chá de Alecrim é um excelente diurético natural, podendo ser utilizado em dietas para baixa de peso, por combater aí a retenção de líquido no corpo. Problemas aí de muitas mulheres. Esse chá aumenta a produção de urina e estimula o seu organismo a eliminar os líquidos e as toxinas acumulada, melhorando consequentemente a sua saúde. Sem contar que também pode combater o cansaço mental. Vários estudos comprovaram, gente, que os benefícios do chá do Alecrim pode sim melhorar o funcionamento cerebral. E por isso é uma excelente opção para períodos de estresse, como antes de prova ou antes de reuniões de trabalho, antes de algum momento tenso. Além disso, as propriedades do Alecrim também pode ter efeito no que diz respeito ao combate ao Alzheimer, evitando a perda de memória, mas no entanto são necessários ainda mais estudos com relação ao Alzheimer para saber aí mais das suas propriedades junto a essa doença. Pode também proteger a saúde do seu fígado. Como está a saúde do seu fígado? Você sabia que o Alecrim pode atuar melhorando aí o funcionamento dele? Diminuindo o dor de cabeça, que surge depois de ingerir bebidas alcoólicas, ou ter comido em excesso, por exemplo. Por exemplo, pode ajudar também, gente, se você tem problema de gordura no fígado, que é um problema que tem aí alcançado muita gente. Bom, ajuda também a controlar a diabetes. O chá de Alecrim também ajuda a manter a diabetes sob controle, já que diminui a glicose e aumenta a insulina. E ainda combate a inflamação do seu corpo. Se você tem problemas de dor no joelho, dor nas articulações, esse consumo desse chá pode diminuir a dor, inchaço, mal-estar e diminuir a inflamação também. Bom, gente, melhora a circulação do corpo em geral. Bom, faça esse chá e tome pelo menos de manhã ou à noite, tá? Ou de manhã e à noite também. Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos, compartilhe a saúde com mais pessoas e tchau, tchau.